Você sabe como confeccionar o Bionator de Balthus? Como realizar os ajustes necessários nesse tipo de dispositivo? Nesse curso a gente vai falar sobre a porta-pedia funcional dos maxilares. Apesar do Bionator não ser visto como um dispositivo muito utilizado ou ideal por muitos profissionais que trabalham com ortopedia funcional dos maxilares, ainda entendo que ele é um dispositivo de grande utilidade na prática clínica. É um dispositivo simples que nos permite o controle do plano cruzal. E esse eu acho que é o grande ganho do Bionator em relação aos outros dispositivos ortopédicos funcionais que permitem o avanço da mandíbula. A gente vai trazer nesse curso passo a passo para o profissional entender como esse dispositivo deve ser confeccionado, como deve ser instalado e em quanto tempo a gente pode esperar algum resultado clínico. O que você tem que acompanhar no seu paciente? Tudo isso a gente vai discutir e conversar nesse curso. Então se você tem dúvidas ou quer começar a trabalhar com ortopedia funcional dos maxilares e trabalhar um dispositivo de avanço mandibular para o paciente em classe 2, vem com a gente nesse curso que eu tenho certeza que o Bionator de Balthus pode ser um dispositivo para você utilizar na sua prática clínica. Te vejo lá! Tchau! 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 Tchau!